Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um caminista, meu nome é Eduardo Pouro. Ora bem, são 4 da manhã, a gente hoje nem fez 9, nem fez 11, fizemos 10 horas e pouco, porquê? Porque ontem alguém lembrou-se, quase às 9 horas da noite, estava a mandar mensagem, nem vou dizer o que é que foi a mensagem, que vergonha tenho eu mesmo, sinto até vergonha que as atitudes certas soas, mas enfim, a resumir indicou que o índio só para que eu arrancasse mais cheiro, porque aparentemente parece que o cliente está a ficar sem material, então é isso, vamos embora, a gente acabou por fazer só 10 horas, vai que eu acordo cedo, mas enfim, vamos embora, ai meu Deus, dá vontade de rir às vezes, vamos lá embora despachar então, até o máximo, vamos embora. Isto é sexta-feira, a gente está a 6 horas e meia do cliente, vamos embora, estou despachado, temos 517 km para fazer, hoje à noite vou dormir a Portugal, está a visto, vou lá chegar com 6 horas e meia de condução, não dá pipa muito mais rápido não, já nada vai dar para sair de Portugal, é, dá para o que der, vamos embora, está tudo bem. Se puderem, não se esqueçam de deixar aí o like, isso ajuda bastante aí o canal, se puderem deixar o like, e, estive aqui a ler umas mensagens do vídeo que saiu ontem, que para vocês já saiu há uns dias, aquele vídeo que o título é, poucos pensam nisso, agrada-me o facto, fico feliz, muitos de vocês, muitos, 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 entenderem qual é que foi o sentido da minha conversa, e de alguma maneira entristece-me ver, alguns, nem entenderam o que é que eu estava a querer dizer. Então, como eu não gosto de estar a ver o pessoal fora de contexto, acho isso uma sacanagem, não é, quando uma pessoa está a falar com a outra, e toda a gente está a entender a conversa, menos um ao outro, e aí, eu não, eu não, acho que é injusto. Então, a ver se ainda falo muita merda, e a ver se falo as coisas certinhas, para não querer causar que ninguém fique magoado. Mas, esta merda é por aí, não é? Mas, amigos, quando eu digo coisas do género, que, a ver se a gente se entende, mano, a sério, que ajuda às vezes, quando eu digo coisas do género, que esta profissão, a gente tem que fazer muitos sacrifícios, e não sei quê, não sei quê, mano, é desnecessário, e inapropriado, de alguma maneira até triste, quando alguém faz um comentário, tais mal-mudo, mano, eu não estou mal, eu estou farto de dizer, eu gosto da profissão que eu faço. Quando eu falo isso, eu não me estou a queixar da minha profissão, eu não me estou a queixar das coisas, eu estou a comentar com vocês. Eu dou graças a Deus que muitos de vocês entendem aquilo que eu digo. Mas, por exemplo, imagina que a gente está num local, e estão 100 pessoas, perdão, estão ali 100 pessoas, a assistir uma palestra, ou uma coisa assim, e há um que não entende, a gente não vai ignorar esse mundo. Vamos explicar, para que ele entenda, não é? Então este vídeo é para isso, este vídeo não, este bocadinho é para isso. Se quiseres passar para a frente, podes passar para a frente. A questão é assim, eu não estou a queixar, eu estou a expor, eu estou a comentar uma situação que é real. A mim me dá igual, quando alguém diz, ah, mas o meu trabalho é assim, comigo eu ganho assado e comigo eu vou todos os dias em casa. Mano, ainda bem para ti, fico feliz por ti, entende? Eu estou a falar daqueles que a situação deles não é essa. E que poderia estar melhor, não está por falta de organização das empresas. Estão a ver? Esta é a minha opinião. E tem outras merdas mais, que é a minha opinião, e é só na fama aqui porque muita gente fica ofendido. E então, deixa ficar assim, está bom, me entendem? Então é assim, não me interpretem mal, tentem entender o conceito das coisas. Alguns de vocês. Graças a Deus a maioria entendeu aquilo que eu quis dizer. Mas houve aí um ou outro que eu olhei e disse, mano, eu vou explicar porque o indivíduo não está a entender bem o que eu estou a querer dizer. Eu não me estou a queixar da minha perfeição. Tem muitos de vocês que já me conheceram pessoalmente e sabem que, mano, eu quando estiver mal e vir as costas e vou embora, não quero nem saber de nada. Eu sou desse tipo assim. Eu se me chatear com o meu patrão hoje, eu chego lá, largo o caminhão, vou embora, nem à merda lhe mando. Porque eu não entro em discussão com gente que eu acho que é idiota. Estão a ver a ideia? Esse é o tipo de pessoa que eu sou. Eu não entro em discussão com pessoas idiotas. Sei que quando eu estiver farto do trabalho, eu largo e vou. Nem carta de despedimento, nem aviso, mano, nada. Não digo nada. Só um ar. O máximo que eu posso dizer é tchau antes. E o indivíduo depois já tem de entender que eu fui-me embora. Estão a perceber? Esse é o tipo de pessoas. Eu não entro em discussão. Por isso é assim, estarem-me a dizer quem está mal muda-se. Senão está... Mano, a ideia não é essa. Quem diz isso eu acredito que as pessoas estão há pouco tempo no canal. Eu gosto daquilo que faço. Até vou-vos dar mais um pequeno exemplo. Para quem está mal... Para quem está, se calhar, novo no canal e não entendeu bem o conceito do canal. Meus amigos, eu sou formado em gestão de empresas. Eu fui gestão de uma empresa de publicidade durante vários anos. Caminhão é a minha paixão. Entendem-se? Eu quando estive na empresa de publicidade, eu saturei que está fechado dentro do escritório. Eu comecei nos caminhões com vinte e um. Parei os caminhões com vinte e quatro ou vinte e cinco e ir acabar os estudos. E depois, passados uns anos, voltei. Passados quatro anos ou coisa assim, voltei para os caminhões porque eu não... Mano, não gostei de estar fechado dentro do escritório, de manhã à noite. Vão haver a ideia. Por isso é assim, não me venham com esse tipo de mimimis ou com essa hipocrisia. Alguns a dizer que já és mal, muda-te do caralho. Mano, esse tipo é mal e mudo, me acredita. Para quem me conhece pessoalmente sabe bem aquilo que eu estou a dizer. Por isso não me interpretem mal. Eu estou a comentar situações que muitas das vezes, e a maioria das pessoas, não têm ideia o que é a vida de um caminhãoista. Daí eu fazer este canal. É na tua procura que tenham pena de mim. Nunca me ouviram a dizer isso. Eu comento. Vocês podem pensar que estou-me a queixar muitas das vezes, mas te garanto, vocês nunca me ouviram a queixar mesmo queixar. Eu, o que eu faço aqui é comentar. Eu comento situações. O que aconteceu comigo, esta situação assim, esta situação assada. Dou as minhas opiniões no momento. Claro que dou. Mas a gente dá, porque é que ainda vou dar a minha opinião. E acabou. Tenho momentos que eu fico com raiva. Claro que fico, eu sou humano, mas a minha raiva passa rápido. Estão a ver a ideia? A minha raiva passa rápido. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. E muitos de vocês que estão aí já me conheceram pessoalmente. A minha raiva passa rápido mano. Eu estou sempre boa. Agora, se vocês não estão a entender a mensagem, é preferível deixarem um comentário e dizer Não entendi bem aquilo que você quis dizer. E eu explico. Agora, estarem-me a fazer comentários a um vídeo que dá para entender bem aquilo que quer dizer. Porque muita gente entendeu. Mano, por amor de Deus. Poupem-me. Está bem? Poupem-me um bocadinho. Eu não me estou a queixar da profissão. Eu amo a profissão. Eu estou a comentar situações que poderiam melhorar. E está mal. E tem aí alguns comentários muito interessantes. Eu agora não lembro o nome aí de um amigo aí. Que ele falou e tem toda a razão. Cada vez está pior. Cada vez há menos motoristas. Porque hoje em dia, para tirar a carta de pesados e fazer o câmbio e tudo mais, custa ter 3 mil euros se não for mais. Quem é o jovem de 21 anos que tem 3 mil euros para gastar nisso? Sem garantia de trabalho. Perdão. Porque muitas das empresas não dão trabalho aos jovens. Ah, não tem experiência. Mas sabem o quê? E vou-vos contar uma coisa que vocês se calhar não sabem. Tem muita empresa em Espanha a mandar vir motoristas do Peru. Nada contra. Porque eu sou imigrante desde os 16 anos. Atenção. Nada contra. Estão a mandar vir motoristas da América do Sul. E muitos deles não estão preparados para trabalhar aqui na Europa. Claro que chegam aqui e têm que aprender como é que é o nosso sistema. Como é que funciona a tacoga. Como é que funcionam as leis dos horários e tudo mais. Mas as empresas estão a mandar vir do sol lá da América do Sul. Por que será? Porque não há motoristas na Europa. Não há. E mesmo assim ainda existem empresas que são exigentes. Não querem dar oportunidade a um jovem europeu com carta há um mês. Porque não têm experiência. Mas vai dar trabalho a um indivíduo que vem sabe Deus de onde. pronto. Com uma carta sabe Deus como. Com uma experiência de trabalho completamente errada. Errada não. Diferente da Europa. E depois pronto. Fica difícil. Mas há falta de motoristas. Muita falta de motoristas. Não percebeu ideia. E o meu comentário é esse. A questão aqui é. A gente está nesta profissão porque gosta. Tem que gostar. Isto é um alerta que eu faço às pessoas. Eu não meto ninguém para fora. Ah não venhas para os caminhões. Vocês nunca me ouviram dizer isso? Eu só digo é. Mano vem. Mas tem que ter consciência. Que aqui o buraco é mais abaixo. Não é fácil na nossa vida. Tu tem que gostar dos caminhões. Se o indivíduo vem para os caminhões. Para ser. Só por causa do dinheiro. Ele vai ser infeliz na vida de outro. Não haver ideia. A questão é essa. Por isso. Se vocês nem entenderam bem aquilo que eu disse. Perguntem o que eu explico. Agora fazerem certos comentários. A mim dá-me uma tristeza. Eu olho e digo assim. Mano. Sério. Não foi nada disso que eu quis dizer. Mas está tudo bem. Espero que agora eu tenha um. Deu para escraxer em quem estava com dúvidas. Graças a Deus a maioria entendeu bem. Mas eu não vou deixar uma pessoa que não entendeu. Sem explicar. Não haver ideia. Eu quando estava na escola. E havia aquele menino. Estava na sala de aulas comigo. Que a professora explicava alguma coisa. E o miúdo não entendia. E os outros começavam-se a rir. Eu era aquele que não ria. Eu era aquele que não ria. Eu era aquele que ia na beira dele e explicava-lhe. E se for preciso na hora do intervalo. Eu ia-lhe ensinar. Eu ia-lhe explicar bem como é que eram as coisas. Apesar de eu na escola estar sempre metido em problemas. Eu era muito abrigão. E respondia mal às professoras. Eu era o caralho. Eu era meio... Meio zero das cabras. Eu era meio mal... É. Enfim. Não importa. Mas não é tanto ter esse tipo de coisa dizendo a que estava a dever. Estar em gozar com o pessoal que não estava a entender as coisas. Não precisa ideia. Por isso, como eu vi... Poucos, mas houve um ou outro que não entendeu bem aquilo que quis dizer. Então, estou aqui a esclarecer as coisas. Porque é para a gente estarmos todos no mesmo nível. Eu acho que fica assim meio triste. Está toda a gente a entender a matéria. E há um que está completamente perdido e por outro caminho. Não há necessidade disso. Digo eu. Não me levem a mal. Peço, por amor de Deus, não me levem a mal. Por que se não, pois fica chato. E também ao mesmo tempo, é como eu já disse, o canal é público. Vem quem quer. E quem não estiver, vem que se mude. Tem muita coisa para ver na internet. E é assim mesmo. Valeu. Muito obrigado. Vamos embora até o despachar. Vamos meter gasol daqui a 143 km. Não, mais. Daqui a um bocado, antes de chegar à fronteira, a gente está... Olha aqui, olha. 290 e 8 km de Padajoz. Então deve ser para ir a 270, 250 que a gente tem que fazer para pagar gasol. É mais ou menos aí. Vamos meter gasol em Espanha, o que é mais barato. Depois então a gente entra para dentro de Portugal. Para ir lá para a almela descarregar e vamos a ver o que é que é o resto. Vamos embora então. Até já. Ora bem, meus amigos. Vamos parar aqui nesta área de serviço da Sepsom. Já está com 3 horas de condição. Vamos aproveitar para... Pôr combustível. Vamos pôr aqui nesta área de serviço. É aqui a próxima saída. E aproveito e já faço aqui a pausa. É. Depois daqui até o local da descarga são mais de 3 horas e... E um quarto para aí. Por isso a gente vai... Pôr combustível, já faz a pausa, bebe um cafezinho e tal e tal, bababá. E depois a gente sai a criar, gente. Essa ideia aqui. Esta estrada aqui, esta rota para quem não conhece é uma merda, mano. Porque tu tipo, sais da autostrada para ir às áreas de serviço e é sempre enfiado noutras estradas e... E é uma cena assim muito estranha, mano. Um gajo sai da autostrada. Olha lá. Olha para isto. O stop é para quem vende lá. É muito estranho. Parece que não é assim meio estranho. Porque tem que sair da autostrada, depois andar aqui numa estrada pequenina. Vai às bombas, depois anda outra vez numa estrada pequenina para depois voltar para a estrada. É um cabuz. Meio esquisito isto. Mas enfim, é o que há. Aqui é a entrada esta aqui. Bosta. Vem aqui. Já me enchei. Isto só dá para fazer num depósito. Ah, estão a ver a ideia? O A2 é à direita. Tem que meter o gasol de um lado e depois andar com o caminhão para trás para pôr do outro. Olha só a tristeza, Guilherme. Enfim. Vamos lá. Não há de ser nada não. Infelizmente o gasol aqui, se der para passar a bomba para o outro lado é pá, senão tem que mudar o caminhão para trás. A descer. O que Deus quiser. Vamos lá e morar então. Até já. Bom, meus amigos, a gente já fez a pausa aqui, já metemos combustível. Olha aqui a dica. Quem estiver a vir aqui nesta rota A5 direção Portugal. Na saída 351, 352, ok? Uma coisa assim. A Cepsa. Mano, se tiverem que meter gasol na Cepsa podem parar aqui porque olha. Primeira, a moça que trabalha aqui, a mulher que trabalha aqui, uma baixinha de cabelo curto, simpática, educada e ofereceu-me um café. Ela diz que se meter mais que 300 litros que o café é oferta. Mas também só disse isso depois de ter posto os litros que eu pus. Os 500 e qualquer coisa litros que dá bem para chegar a casa, por isso. Mas... Mano, vale a pena. Não é... Há muitos sítios que a gente para para meter gasol, nem bom dia eles dão. E esta aqui diz que... Não. Vão sempre ter mais que 300 litros que têm direito. A gente oferece-lhe o café. Café ou... Ela disse a outras coisas e disse... Não, café, café, está bom, café, está bom. Mas é, por isso olha, se vocês tiverem saída 351, além de ter ali um parque na área de serviço, tem aqui este restaurante logo a seguir. Também tem aqui um parque grande. E... E vale a pena mano. Isto aqui não é só estar a falar o que é errado, mas tem que falar o que é certo também. E ali é certo. Por isso se vocês tiverem que meter combustível na Cepsa, parem aqui em 351. Saída 351. Vão ali na Cepsa, tem lá um parque bem grande para estacionar, para poder dormir. E tem... E o atendimento é muito simpático. Dá-lhe bom dia. Ainda oferece o café, se meter 300 litros, olha que maravilha. Para mim, a parte do café já me ganhou. Já ganhou o meu respeito, mas não. Vale a pena, vale a pena. Eu não ganho nada com isso, vocês sabem bem. Eu não tenho parceria, nem patrocínios, nem o Caraças, mas a maneira é a realidade. E vale bem a pena. Um pessoal simpático, a moça foi muito simpática, a mulher ali. E ofereceu o café, muito educada. Mano, da hora, da hora. Assim vale a pena. Como eu já disse, um gajo para em muitos sitos para meter combustível. E a gente gasta ali mil e tal euros em combustível. E nem bom dia dão. Aqui, além de dar bom dia, ainda dá o café. Então, vale a pena. Agarrei, acabei de ter combustível, fiz a pausa e vamos embora. Hora prevista de chegar ao cliente. 10h15, como eu tinha dito. Bate certo. 10h15. Temos mais 253 km para fazer. Vai ser mais 3h15 de condução. Vamos dar-me ter marcha então. Entrar em Portugal. Ver Portugal de dia. Como atrando. Aqui pelo menos neste sentido. O sol está a nascer nas nossas costas. E é isso. Está tudo bom. Está embora então despachado. Vou descarregar isto. E ver qual é que é a próxima carga. Ver o que é que nos reserva. Vamos lá embora então. Sigam Portugal. Vambora. Até já. Ah bem, meus amigos. Aqui estamos na Badajoz. Outra vez aqui na nossa esquerda. Cidade grande, Badajoz. Não pensava que era mais pequeno. Olhando agora daqui. Isto é grande. Olha lá. Muito grande a cidade. Eu não sei cá porquê. Tinha na ideia que Badajoz era uma cidade mais pequena. Mas afinal. É grande ou não? E eu tinha na ideia que estas bombas de gasolina aqui. Que era da Revsol. Não sei porquê. Talvez por causa do emblema sem laranja. A parte de cima ali das bombas de laranja. Eu ontem quando estava à procura de um sítio para meter combustível. Eu pensava que aqui era Revsol. Que eu fiquei. Aquilo é a laranja e a Revsol. Afinal não. Isto é Galpo. esta é a que está antes da fronteira. E é bem grande, diga-se de passagem. Tem um hotel e tudo. Um hotel de quatro estrelas. O que está a fazer hoje. Hum. Bem. Essa é. Enfim. Vamos a entrar na fronteira. Já falta pouco. Vou gravar para vocês a entrada. Outra vez. Desta vez já é dia. Desta vez é dia. Já vou entrar. Que merda. Carraça. Mas aqui é o Faro. Isto é tipo um. Shopping. Não é. Um centro comercial. Mas. Aberto. Ou não. Não. Tem uma porta a dizer ao Faro. Eu acho que é tipo. Media Market. Até precisava de ir à Media Market. Depois vou lá em Santiago. Amanhã quando chegar a casa. A ver se. Se me despacho para ir ao Media Market. A Santiago. Porque amanhã é sábado. Domingo é. Está tudo fechado. Uma merda. Mas o gajo tem que. Ir lá. Ora bem. Meus amigos. Aqui ó. Tem um parque de caminhões. Aqui a nossa esquerda. E onde está direito. Isto era o que era antigamente. Eu acho. Antigamente era isto. Antigamente. A gente passava lá por dentro. Eu acho. Ou era por aqui. Não sei. Ali aquela pontezinha ali à esquerda. Entende-vos o que era por ali. Ó. Aqui. Olha aqui. Que sinal mais limpo. Portugal. Ha. Ha. Moleque. Ai sim. Olha a gente aqui de volta. País limpo. Tenho é que parar aqui para dar entrada. Não é? É do país. Depois cheguei a viagem. Ah. Aqui é uma Repsol de hoje. O Caia. O Caia. O Caia. O Caia está diferente. Não vou mentir. Eu senti um pouco. Sei lá. Nostalgia. Tristeza. Não sei explicar bem. Mas. Porque está muito diferente. A gente na altura que eu comecei nos caminhões. Tá. E tal anos atrás. Não é? Isto tinha muita vida aqui no Caia. Tinha muita vida. Ok. É das antigas. Sabe do que é que eu estou a falar. Vi as pessoas a trabalhar daqui. Daquá. Tinha café. Restaurante. E não sei o que. E agora a gente olha. É. Parece uma aldeia abandonada mano. Uma cena muito triste. Olha. Olha para isto. É muito esquisito aqui. Assim. Olha lá. O que este restaurante está. 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 O estado aqui está. Deus me olhe. Parabéns. Da entrada. Ok. Ok. País. Portugal. Já está. Para trás. Para trás. Menu. Tá. Está feito. Vamos embora. Da pena. Não vais ver isto aqui. Tudo abandonado. Isto. Era restaurantes que punha aqui. Muita gente. Muita caminista mano. Ó. É que é um parque grande. Um parque tem. Mas o resto. Está meio triste mano. Não vou mentir. Tem aqui as mamas gazina e tal. Mas. Olha lá. Parece uma aldeia abandonada mano. É. Fica assim meio triste. Não vais ver isto assim. Mas. Fazer o que não mano. Coisas da vida. Nenhum restaurante tem aqui. Para aquilo que eu estou a ver. De outra vez disseram-me isso. Mas eu fiquei meio naquela né. Que me ganha tinha reparado bem. Tem aqui uma estação de gás para os caminhões. Não. Não. Mas é meio tristinho. Um gás a olhar e ver que não tem aqui povo nenhum. Nem restaurante. Nem café. Não tem nada mano. Olha lá. Não tem nada não. É meio triste. Tem aqui. De outra vez era de noite. Não entendi bem. Mas agora eu vou olhar melhor. Tem aqui uma espécie de um café né. Uma taberna. Que é isto aqui em baixo. À direita. Nem sei se está aberto ou se está fechado. Olhando daqui parece que está fechado. Mas tem ali luzes acesas à volta. Mas é uma cena muito. Nem dá pipa ali com o caminho. Caralho. Uma cena muito estranha mesmo. Nem sei se está ativo. Se não. As hortas estão. Eu penso que a horta está tratada. Agora ali aquilo. Não sei se é. Se é café. Se é restaurante. Se é só uma tabernita. Não faço ideia. Mas é pena ver isto assim. Bom. Vamos lá embora despachar. Para o cliente. Para a gente efetuar a nossa descarga. E é isso. Eita masqueiro. Graças. Estes gajos. Quer dizer. Ao invés de parar ali. Onde a gente parou para dar entrada. Vem parar aqui. Da Romênia. Só pode mesmo. Vamos lá embora. O Aldi tem mais de 100 lojas em Portugal. Visita-nos. Para quem quiser visitar vai. E é isso. Bora lá despachar então. Estamos em Portugal. Coisa bonita. Vou só compartilhar com vocês. A paisagem aqui à esquerda. Olha. Elvas ali à frente. Paisagem bem bonita. E olha aqui de lado. O sol anda sempre atrás da gente. Olha o horizonte. Olha que paisagem mais bonita mano. Vocês estão. Estão de brincadeira. Olha que paisagem linda. Olha lá. Elvas ali no monte. Olha que paisagem mais bonita. 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 Sim senhor. Vamos lá embora ou despachar até já. Ora bem meus amigos. Cá estamos nós. Isto aqui já é distrito de Estudal. É. Lá à frente já consigo ver. Acho que é Palmela. Ou não. Ou é o Castelo de Estudal. Eu acho que estas montanhas aí à frente. Estão até a semana da Rave né. É o Castelo de Palmela ali à frente. Ali à frente já se dá para ver. Cidade do Palmela. Não conseguem ver lá. Ó. Vá no final. Aqui em cima. Lá para ver no final. Agora está mais ou menos à esquerda do ecrã, não dá para ver, não dá para ver bem, mas é a cidade de Palmela, que é o castelo bonito, já faz uns anos que eu não vou passear o castelo de Palmela, eu estou perguntando a Manu que estava muito aí, eu acho que este é o castelo de Palmela, é o castelo de Estuba, bem mais baixo, acho que é isso Manu, acho que é aquele de Palmela, é, estamos aqui já na zona de Estuba outra vez, Estrito Estuba, e já falta pouco, falta mais 26km para chegar ao cliente, estamos a chegar, falta pouquinho, depois logo saber o que a gente vai fazer a seguir, Está quentinho aqui, está 12 graus, mas o sol, o sol está limpo, está bom o tempo, não está mal no céu, agora dá para ver bem o castelo, deixa eu ver, o castelo lá em cima, mas no final à esquerda, bonito, até lá, até já.